Música Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, é um imenso prazer eu estar aqui hoje para dar um abraço em cada um de vocês e desejar a você e sua família um feliz natal que esse natal, menino Jesus, menino Deus, nos abra os horizontes, horizontes e horizontes mais, cada dia mais para que a gente possa estar sempre junto com vocês, desculpa aí a emoção é tão grande de estar junto com vocês hoje, a você minha amiga, a você meu amigo, um abraço carinhoso e feliz natal para você, sua família e seus amigos até lá Música